Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta a The Biting Advisor, que vamos dar o nosso random aí. Na última run a gente levou um sacode, porque eu fiz um deal with the devil maldito, que me deixou só com um de vida, e aí eu morri pra minha sanção de novo, beleza. Aí o Sherry want me to die, tem certeza que é que eu morra, jogo maldito. Mas na última run ele não me deu nenhum damage up, mano, eu fiquei meio triste. Olha essa primeira sala, mano. Como que essa é a primeira sala? Ótimo. Olha, o cara ia mijar em mim, mano. Respeita. Beleza. Seguinte, galera, seguinte, vamos ganhar essa run. Eu não vou mais fazer um deal with the devil maldito, que vai acabar com a minha vida inteira. Eu tô jogando igual a minha cara, mano. Eu tô jogando... Eu não sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu tô com 6 de dano já, e isso é ótimo. Eu vou explicar novamente pra vocês o que o Hansanção faz, porque, bom, eu tenho que explicar todo o vídeo, porque eu gosto de explicar pra vocês o que é. Vai que tem gente que tá assistindo pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo da pessoa, e ela tava aí, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Então, sanção é o seguinte, quando você toma dano, você fica mais forte, você dá mais dano. Então é bom tomar dano com sanção de uma forma moderada, se você conseguir controlar a sua vida, né, se você conseguir recuperar a vida. No momento eu não consigo recuperar a vida, mas o objetivo é... É esse, né, o objetivo é literalmente conseguir controlar a minha vida. Acabei de pegar Taurus, o que que Taurus faz? Ele te dá um speed, dá um maldito, eu tô com 0,80 de speed, mas conforme você entra na sala, seu speed vai aumentando, e quando você atingir 2 de speed, você fica invencível e vai dar dano em todo mundo. Eu não tenho bomba, maldito jogo que não me dá bomba, eu só queria uma bomba, mano. Monstro, não faz isso comigo, vai. Não faz isso comigo, não. Putz, eu vou morrer pro monstro, mano. Tá, eu tô quase com 2. Eu só preciso ficar vivo até 2 de speed, mano. Literalmente. Ui, 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 ui. 2 de speed, é isso, acabou, acabou sua vida, monstro. Você achou que eu ia morrer pra você? Achou errado, otário, eu sou muito forte. Ó, já tô com mais dano do que eu tinha na run passada. Porque na run passada o jogo não me deu damage up. Eu ainda tô... Tô cabisbaixo por causa da run passada, mano. Fiquei meio bolado com o jogo. Mas tudo bem, tá tudo bem. Eu tô feliz, eu tô legal. Qual é o nosso objetivo? Como sanção? Conseguir um arcade. Eu não explorei o primeiro andar muito, já joguei errado, mano. Eu já joguei errado. Meu Deus, sai daí, irmão. Você tá na Disney. Porque era pra eu ter explorado o primeiro andar até eu conseguir 5 centavos, ou então pelo menos tentar, né? Eu nem tentei conseguir 5 centavos. Eu sou uma falha na humanidade. Porque com 5 centavos pode ter a chance de spawnar um arcade no segundo andar. E aí com um arcade no segundo andar é só sucesso. Porque pode vir uma Ivy Bag, e se a gente conseguir uma Ivy Bag a gente consegue controlar a quantidade de dano que a gente toma durante um andar. E é incrível isso, porque é isso que você quer com sanção. você quer tomar dano moderadamente só até você ficar super bufado e forte. Maromba. É isso que eu quero, mano. Agora eu só preciso de mais vida. E aí eu venho brincar ali naquele negocinho ali. Eu preciso de uma forma de recuperar vida. Tomara que esse item aqui seja um item bom pra mim, pra recuperar a vida. Porque se for, mano, a gente tá feito. Porque as chances de dropar um Ivy Bag são muito grandes. Muito obrigado. E não é um item de recuperar a vida. Então me dá uns corações aí, mano, que eu aceito. Vai. Putz, mano, eu não dropa coração vermelho também, mano. Eu não quero ficar abaixo de um coração e meio de vida. Porque é tenso. É, eu não vou cometer o mesmo erro, né. Porque na run passada eu fiquei com um coração só e me dei mal. Morri de vacilo. Mas... É... Como é o nome, mano? Se dropassem os corações pra mim ia ser incrível. Eu acho que eu já vou logo no boss. Não me importo muito. Larry, não! Não, Larry! Por favor, não faz isso, Larry. Não faz isso comigo. Larry, por favor. Não faz isso consigo mesmo, Larry. Me escuta. Me escuta, Larry. A gente tem que conversar. Você não é assim. Você não é assim, Larry. Por favor. Larry é literalmente um anjo na terra. Mano, eu vou pegar isso aqui. Eu não deveria ter feito isso porque o Sansão, quanto mais vida vermelha você tem, melhor. Então Deal with the Devil não é lá essas coisas com Sansão. Mas voar é um diferencial absurdo no jogo que eu acho que vale a pena. Então eu vou brincar um pouquinho aqui. Vou ficar com um coração, vai. E vou no shopping agora, mano. Agora que eu tenho esse dinheirinho, ver se tem um coração vermelho lá pra eu brincar mais um pouco aqui. Tem. Beleza. Eu vou ali brincar. Na verdade, antes de eu brincar mais um pouco aqui, eu vou terminar de explorar um andar, que é só mais essa sala. Se vier um coração de prata aqui, não veio. Tá. Tudo bem. Eu precisava de um coração de prata ali, mano. Vamos ver se isso aqui é uma sala secreta. Vamos lá, coração. Vou gorfar, mano. O item ruim. Não, mano. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não tenho mais o que fazer. Não tem cocô, não tem fogo pra eu apagar. Não tem... Não tem nada. E eu posso morrer naquela sala ali se eu brincar mais. Não, mano. Eu não acredito. Eu vou destruir um pote. Eu vou destruir... Não, eu vou tentar achar a segunda sala secreta. Vai que é a sala cheia de corações. Se for a sala cheia de corações, vai ser bom. Eu acho que é... Não, é ali. Pode ser aqui. Por favor... Yes, vai. Não. Vai me dar vida. Por favor. Uma caixa. Beleza, meio coração. Não era bem o que eu tava querendo, mas... Balls of Steel, mano. Era exatamente isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. E uma bomba. Calma, calma. Vamos jogar com calma. Com cautela. Tá bom? Vamos jogar com cautela? Por favor. A gente vai ficar com meio coração aqui. Certo. Agora... O que eu quero fazer? Eu quero estourar aquela outra ali. Com a bomba. Por que eu não estourei ela logo? Porque eu poderia quebrar aquela e vir brincar nessa aqui, né? Mas como... Yes. Era exatamente isso que eu tava querendo. Agora eu volto lá e vejo se eu consigo fazer com que ela me pague. A minha IV bag. Se ela não me pagar, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Yes! Vamos, time. Agora eu só preciso de uma forma de conseguir recuperar o coração vermelho. Se eu achar uma forma de conseguir recuperar o coração vermelho, acabou essa run. Ainda tinha esses cocôs do Larry aqui que poderiam dropar um coração pra mim, né? Ia ser incrível. Só que não. Tudo bem. Não tem problema. Ó, a play foi bonita, hein? A play foi boa. Eu já vou tomar um daninho aqui pra mim. Ficar com o meu coração e aumentar meu dano. Que é ótimo. E a gente voa ainda. Ah, mano. Tá suave. Olha só. Olha só o quão suave é. Olha o quão suave vai ser essa run. Essa run vai ser absurdamente mais fácil que a outra. Esse cara tem muita vida, meu. Como assim? Tá certo. Ai. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com cautela, por favor. Muito obrigado. Bomba pra caramba. E eu já tenho dinheiro suficiente pra ir no shop. O que é absurdamente gostoso, mano. Meu Deus. Eu não consegui acertar o fogo de nenhum. Restock. Eu não vou comprar o restock por quê? Não, mentira. Eu vou comprar assim, né? Dane-se. Eu tenho que comprar todos os itens nesse save mesmo, de qualquer jeito. 48 horas de energia e bad trip. Bad trip não é lá tão ruim. Porque eu tomei dano, né? Mas é ruim porque eu perdi um coração de prato. E eu não queria ter perdido meu coração de prato. Mas tá tudo bem. Meu soul heart, né? Que é o nome correto, científico. Vai, falece logo, irmão. Ótimo. Esses carinhas são o pior carinha do mundo. Ele pula e dropa tiro. E, mano, ninguém merece. Morre aí, irmão. Muito obrigado. Eu não vou no boss ainda. Na verdade eu vou assim, vai. Dane-se. É o dos husks. Husks é perigoso, mano. Mas como a gente voa, a gente tem tiro que... Como é que é? Espectral, né? A gente atravessa as pedras com o nosso tiro. Nosso tiro atravessa as pedras. E a gente ainda é touro, mano. Touro é zica da balada. É isso. E vamos achar a nossa sala do item que a gente ainda não achou. Vamos logo, mano. Vamos logo que eu tô na seca pra ganhar uma run. Faz um tempinho que eu não ganho. Vamos só sair dessa sala. Essa sala aqui é encapetada. Tudo bem. Essa sala aqui é padrão. Essa sala aqui é padrão. Ó meu olhinho ali, mano. Meu olho... Uh! Que isso, meu? Aí é vacilo, mano. Aí eu tô jogando igual a minha cara. Eu disse que eu precisava de uma forma de recuperar a vida, né? E eu continuo falando isso. Eu preciso de uma forma de recuperar o coração vermelho. Por favor. Rosário. Pelo menos é mais vida, né? Era exatamente o que eu pedi. Agora eu vou só dar meu fora, então, mano. Tipo... Não tenho mais muito o que fazer aqui mesmo. Eu só preciso de mais coração vermelho pra eu poder tomar dano com a minha IV Bag. É literalmente isso, a play. Então, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Nada demais. Inútil. Vamos tomar essas pílulas. Ou pírolas, né? Pílula ou pírola. Não sei, né, mano? Tipo... Mas é pílula ou é pírola? Não sei, mano. Vai, vai. Faleceu. Morreu. Meu olho já executou a aranha ali no canto. Foi incrível. Beleza. Até agora tá tudo certo. Eu aceito mais um pouquinho de dano, viu, jogo? Ou então os corações... Vermelhos. Vai ser ótimo pra mim. Tá? Qualquer um dos dois, eu aceito. Oi. Vaza, irmão. Vaza. Vaza. Bomba, moeda. Coisa que eu não preciso necessariamente agora desse minuto. O que eu realmente tô precisando é o quê? Coração vermelho. Se o jogo pudesse me dropar os corações vermelhos, mano... Ia ser incrível. Ih, vai, vai, vai. Morre aí. Ah, legal. Tá, pode ser. Vai descer um pouquinho o meu dano, 076 do meu dano. Mas vai aumentar o meu DPS, então eu acho que vale a pena. Já falei que eu prefiro DPS do que dano bruto, né, nesse jogo. Na maioria dos jogos, mano, meu estilo de jogo é bater rapidinho, mano, e é nóis. Eu gosto de ser o assassino, eu gosto de ser o DPS ferrado da galera, mano. Eu gosto de dar muito dano em pouco tempo, sacou? Na verdade não é isso, não é isso. Eu gosto de dar muito dano. Muito rápido. Eu não sei explicar, mano. Pera, eu vou explicar pra vocês, é que eu tô concentrado. Eu gosto de ser o cara que tem um DPS grande, não focando no dano físico, no dano bruto. O negócio é o seguinte, eu posso ter 2 de dano bruto, mas minha velocidade de ataque é 57, tá ligado? Eu amo isso. Eu não me importo de dar pouco dano por hit, desde que eu dê muitos hits por segundo, mano. Eu amo isso. Eu fiz isso pra ganhar mais dano aqui no andar, né? Obviamente. Falece aí, meu irmãozinho. Muito obrigado pela sua falecência. Eu vou usar só mais um aqui e vou deixar esses outros pro próximo andar, esses outros corações que eu tô falando, né? Agora eu acho que eu já posso pro boss. A gente tá no Catacombus 2. Tá certo, tá certo. Hollow, mano. Primo do Larry. Primo de segundo grau, vai. É o primo mais velho dele. Mais vida, mano. Mais vida é bom pra mim, eu gosto. Muito obrigado. Vamos ver o que temos aqui. Nada muito. Eu já tô com muita grana, mano. Como assim? E bastante dano também. 5 de dano é ótimo. Ainda mais com 5 de tears. Meu DPS tá como? Tá como, galera? Ainda consegui mais um coração. Não, não consegui, não. Acho que eu não fiquei com meio coração ali. Ah, morre? Caramba, o cara não morria nunca. Os inimigos tem mais vida que o... Não sei. Eu não sei uma comparação. Mais vida que alguma coisa, vai. Eles tem mais vida que alguma coisa, mano. Pelo menos isso. Morre tu que atira. Isso. Valeu. Obrigado. Foi ótimo. Eu preciso de uma orbital pra combar com o meu touro, mano. Eu realmente preciso de uma orbital pra combar com o meu touro. Oi, oi. Tudo bom? Como é que vai? Morre aí, irmãozinho, querido. Muito obrigado pela sua falecência. E vamos continuar aqui. Ali não pode ser uma sala secreta, porque tem espinhos, né? Eu vou usar esse aqui, porque às vezes é bom. Paralisia infantil. Paralisia infantil não é brincadeira. Eu tô falando. Feromonos. Vamos levar feromonos. Aqui não é uma sala pra usar feromônio. Aqui é, ó lá. Fight. Briguem entre si. Ah, já? Eles mal se bateram, mano. Quem deixou? Quem deixou você existir? Quem te trouxe pra esse mundo, maldito? Nossa, o meu olho fez a função ali dele. Eu amo quando o olho faz a função. Aqui eu vou ter que torcer pro meu olho, ou então só esperar. Meu Deus, eu sou ruim. O meu touro. Oh, yes, vida. Vida pro próximo andar já. Eu não preciso mais usar minha IV Bag aqui. O problema vai ser quando a gente chegar no lobo. Porque cada dano que eu receber é um coração inteiro de dano. E um coração inteiro de dano é tenso. Preciso de mais vida vermelha ou... Sei lá. Essa sala aqui é absurdamente chata, mano. Ui! Mano, como que eu não tomei dano ali? Eu não sei. Eu tava só esperando o meu touro. Mas eu fiz uma desviada ali. Incrível, mano. A minha esquiva. Foi realmente... Fantástico, hein? Se você falar que eu não joguei bem ali, tá mentindo. Eu joguei o que eu sei, mano. Eu joguei o que eu sei. Aqui, ó. Mais vida. Ótimo. Quanto mais vida, melhor, né, mano? Aqui. E aqui. Nossa, mano. A maçã. A maçã é incrível. A maçã é dotada de poder. Eu vou comprar... Isso aqui. E vou doar o resto. Eu tô com restock, né? Eu posso comprar mais. Então vou comprar mais. E vou doar o resto. Por que que eu vou doar mais do que o necessário, mano? Porque o mais importante agora é aumentar o shopping do que eu ganhar run. Eu acho, né? Assim, eu prefiro já doar bastante do que ganhar essa run. E ganhar run eu posso ganhar sempre, saca? Tipo, qualquer run dessas eu posso vir... Pode vir um brimstone. Sei lá. E eu posso ganhar. Mas dinheiro pro shopping não é sempre o que eu vou ter. E quanto mais rápido eu conseguir a melhoria pro shopping... Mais fácil vai ser de eu ganhar as minhas runs, sacou? Depth Zoom. Vamos dar o fora daqui, ó. Vamos dar o forinha daqui, mano. Essa run tá muito boa. Essa run tá incrivelmente satisfatória. Ui, mano. Aí não. Aí não. Aí não. Ganhamos um pouquinho de range. Gimp, mano. Gimp vai ser ótimo. Porque Gimp, ele aumenta o drop de coração vermelho. Mas eu vou sacrificar uma... Um coração, né? Um slot de coração. Mas tudo bem. Acho que chega de Deal with the Devil. Só se o Deal agora for muito bom. Porque eu preciso desses corações vermelhos. E o bom de Gimp também é porque ele vai dropar esses corações de prata pra mim. Que eu vou poder usar aqui, né? Gimp é um dos itens perfeitos pra... E Health Up, mano. E, 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 e. E o que você quer com sanção é levar dano, mano. E o Gimp ainda aumenta o drop de corações... De corações vermelhos. Não. Item ruim eu não quero. É, eu também não quero desperdiçar bomba, não. Se bem que esse item aí, Comba... Ih, mas aí, né? Aí, mano Aí o que eu posso fazer, né, mano Tipo Se o jogo me dá um dos itens mais quebrados do mundo O que eu posso fazer Ah, você acha que eu vou rerolar a minha run inteira Tá errado Tá errado, achou errado Essa runa tá divertida pra cascamba, mano Você acha que eu vou rerolar Ah, me respeita Vamos lá Olha só o nosso dano, irmão O mundo dá volta Dezenove, dezenove É o tamanho das minhas bolas vermelhas, mano Para com isso, mano Me respeita Ui Nem vale mais a pena virar touro, tá ligado Porque o dano da invencibilidade é menor Bíblia Eu não quero a bíblia, não, valeu Vou só doar minha grana inteira Até a máquina não querer mais, mano Nossa, ela aceitou tudo, mano Que delícia Tô com quase 100 moedas já 100 moedas vai ser um absurdo É, depois é só fazer mais Oito vezes Tudo de novo isso, mano Para ficar com... Não, 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 não Oito não, né Nove vezes Foi mal Não sou bom de matemática Valeu E eu vou só dar o fora Logo desse andar Porque É, nossa Eu não peguei uma bomba Meu Deus Quanto faz aquela bomba, mano Eu tô poderoso pra caramba Quem liga? Me diz quem liga Olha lá os drops de coração vermelho Que o Kimp dá Absurdo o Kimp, hein Esse cara tá vivo ainda aqui, mano Eu acho que eu vou fazer Boss Rush, hein Nossa The Mulligan Mulligan é bom, mano Não é lá o melhor item do mundo Mas é bastante saboroso Eu acho que eu já vou conseguir Completar o Boss Rush aqui Com o Sansão, hein O negócio do Boss Rush É que ele Demora muito, mano Mulligan é tipo Uma versão piorada do Gup, saca Tipo Conforme você vai acertando os tiros Tem uma pequena chance De spawnar moscas É literalmente isso Com o Gup É tipo 100% dos tiros que você acertar Vai spawnar moscas Com o Mulligan É tipo 1 a cada 6 tiros Que você acerta Uma parada assim Cadê a guerra? Alô A guerra sumiu, mano Ficou andando por aí Loki, não Não Loki não É o Little Horn Eu confundi o Loki com o Little Horn Perdão Perdão aí pelo vacilo Cadê? Quem tá? Larry Não, Larry Caraca, mano Eu quero muito um Larry De estimação pra mim Sério É real oficial Vai, quem é o próximo? Um Idol Ih, mano Pip Pip Adeus, Pip E agora Blastocisto, mano E Carrion Queen, mano Carrion Queen É literalmente uma lama Em forma de boss Eu odeio Eu odeio o Carrion Queen Porque ela fica fazendo esses cocôs vermelhos, mano E agora o cocô vermelho vai ficar ali até o final do mundo Até o final dos tempos Se bem que os inimigos que passam no cocô vermelho também se dão mal, né? Mas eu me dou mal também se eu passar no cocô vermelho Então não é bom Monstro Monstro 2 Para Ui Beleza Faleceu Mano, essa run tá bem roubada, na real Tá bem gostosa Olha só isso, mano Que satisfação Ui Cuidado, Gemini Gemini Liberei Que isso? Oh Tá roubando? Não pode, isso aí não pode É contra a regra É contra a lei Quem é? Pim Já foi Olha lá Samson's Chains Nossa, mano Pyromaniac, mano Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Só um dos itens mais quebrados do jogo? Só isso mesmo Pyromaniac Eu não tomo dano de bomba E ainda ganho vida Com explosão, mano Tipo Eu recupero vida com explosões Isso é um absurdo Olha lá Eu Bum Recupero minha vida aqui agora Bum Mano Isso é só muito bom Isso é só muito bom Caraca, mano Eu não tô acreditando que isso tá rolando Que sinergia é essa, meu? Mano, virar touro até tá sem graça agora De tão satisfatório que é Ser eu mesmo, saca? E eu tô virando touro bem rápido Até E eu não preciso mais ter medo de explosão, mano Nossa, não Esse item é muito quebrado Eu vou pegar a bomba Porque bomba faz parte da minha sinergia Eu não quero mais deixar bombas pra trás Obrigado de nada Vamos aqui, ó Ah, e uma coisa que eu não expliquei sobre o sanção É que são só os primeiros seis danos que você toma Sacou? Depois do sexto dano que você toma Você não aumenta mais o seu dano Então não vale a pena ficar se dando dano a vida inteira, saca? São só os seis primeiros Eu não sei se eu já tomei os seis primeiros Eu acho que não Vou tomar mais um aqui, ó Olha lá Subiu o meu dano, então Porque eu ainda não tinha tomado Mas eu vou parar por aqui Eu já tô com 18 18 é bom Eu não quero mais gastar a minha bomba Ih Ainda tomei mais um E ainda recebi ali, ó 22 22 de dano Por tiro E olha o quão rápido eu tô atirando Não Que absurdo Que absurdo Essa run tá um absurdo Essa sinergia tá gostosa pra caramba, mano Nossa, esse pyro, mano Fez a função tão grande Fez uma função tão enorme Que eu... Tô desacreditado Vê se eu tenho medo do seu tiro Seu tiro não Sua explosão Não tenho, mano Não tenho Não tenho medo de explosão mais Eu sou um menino grande agora Sou um meninão Ainda veio duas bombas pra mim, mano Quanto mais bomba, melhor, mano Vamos Você acha que eu tenho medo de você, Bloat? Hein? Seu imbecil Tenho raiva de você Eu quero que você morra Ainda ganhei um pentagrama, mano Um pentagrama Mais 3 de dano, mano 3 Mais 3 Sabe o que é isso? Mais 3 de dano Eu ganho 15 de dano Eu ganho 15 Literalmente 15 de dano Meu Deus Como é que eu dropo a bomba? Eu esqueci Por um minuto meu cérebro bugou E eu esqueci como é que eu dropava a bomba Vamos ver o que temos aqui Paralise infantil Explosive diarrhea pra mim vai ser absurdo Porque eu não tomo dano de bomba Só os meus inimigos E eu ainda tenho Eu acho que ainda posso tomar mais um de dano Sem zoeira Isso 25, mano 25 Sabe o que é 25? É muito dano 25 é muito dano Como assim? Essa runa tá muito gostosa, mano Olha o tamanho das minhas bolas vermelhas, velho Eu... Mano Sinceramente Um abraço pra todos os meus inimigos aí Essa runa já acabou Essa runa já é minha Se você quiser me dar mais vida Eu aceito Dá uma vida aí, tio Será que eu consigo fazer o rush, mano? Será que libera o rush pra mim? Se eu chegar a tempo? Range down? Não, valeu Eu não sei se abre o rush Ou se eu tenho que liberar ele, sacou? Se eu já tiver ele liberado Ou se não tiver que liberar Eu vou fazer o rush com certeza Essa runa tá absurda Se eu pudesse fazer o mega setan também Se eu pudesse fazer o delirium Eu ia fazer tudo, mano Porque essa runa aqui tá... Gostosa Tá gostosa É isso que essa runa tá Gostosa Mas... Esse andar não acaba E o que eu posso fazer, não é mesmo? Cadê? Falece Eu mato os caras mais rápido Sem o toro, mano Tipo, agora eu tô me arrependendo De ter pego o toro, tá ligado? Apesar dele ter me salvado Me salvado Me salvou Algumas vezes Olha lá O coração nem é Nem é É coração ainda Falece aí, coraçãozinho Olha lá O rush nem apareceu Mas apareceu aqui um deal Que eu posso só descer aqui E dar meu fora Vamos que vamos que vamos Eu liberei o Fighting Baby Eu liberei o Transcendence Eu liberei o Desafio 6 Nossa, eu vou ter que fazer todos os desafios de novo, mano Ha 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 Que legal, né? Divertido, né, mano? Vai, aparece Eu já vou tomar meu dano aqui Gimp fazendo a função dele aí, né Como sempre Olha lá 25 Mano, que delícia 25 é muito dano, mano The mystery gift has appeared in the basement Por que? Eu não sei E já chega aqui Meu cachorro tá latindo Ignora Se der pra escutar ele É Me tira daqui Caraca, essa sala Literalmente Uma maldição Ah, não Fantasmas Mano Esses fantasmas Tem muita vida, velho Eles tem muita vida É ridículo A quantidade de vida Que esses fantasmas têm Eu amo essa música, mano Esse inimigo não me dá dano Porque o dano dele é explosão Ha 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 Olha essa música, mano Por que essa música é tão boa? Eu não sei É além da minha compreensão Vem, meu irmão Me peita aqui Você não peita Nossa, tomei Tá, eu não posso entregar o jogo, né Se bem que quando eu tomo dano É só É só literalmente jogar uma bomba no chão E tomar dano pra minha explosão Deixa eu me curar aqui, ó Ha 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 Mano, isso é muito quebrado Isso é muito quebrado Real oficial Pyromaniac é oficialmente um absurdo É um dos itens mais quebrados do jogo aí Que existem Paralisia infantil Não é brincadeira Tô falando Dois de clubes Dobrar as minhas bombas Era literalmente tudo que eu queria Que você dobrasse as minhas bombas Porque agora eu tô literalmente mortal Sem que eu tomar um dano É só tacar uma bomba no chão E ficar ali E vamos agora matar Ele Nosso amigão Nosso tio Stan Eu amo essa musiquinha, mano Acelerada Vamos lá Ei Não faz isso não, mano Desnecessário Aí, já foi Ia ha 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 Eu amo essa risada também dele Falece aí Vamos lá Já faleceu, mano É isso E acabou, tipo Não tem mais o que fazer Eu fiz tudo que eu deveria fazer nessa run Tudo que eu conseguia fazer nessa run Isso tá meio alto pra mim Eu não sei se pra vocês Vai tá tão alto assim Mas isso aí O que acontece Quando você libera algum item Ó lá Nossa, mano Ele tá passando por tudo E por todos Entrou no baú, mano Se escondeu no baú Já era Tô escondido no baú E Blood Rite Has appeared in the basement Olha que belezura Completamos aqui com o nosso sanção Fizemos tudo que eu tinha pra fazer nessa run E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem o esquema E eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis, valeu, falou, um abraço Tchau